A paróquia Bom Pastor realizou a festa em honra ao seu padroeiro neste domingo. Vários fiéis e devotos participaram da procissão e Santa Missa. Nós louvamos e agradecemos a Deus, a Trindade Santa, agradecemos a Nossa Senhora das Graças, Mediador das Graças, os membros de pastorais, o povo, os fiéis participaram com muita piedade, com muita devoção. Foi uma experiência maravilhosa, celebrada só na parte religiosa. Então aí podemos perceber a piedade dos fiéis, a devoção, o carinho, todos os dias da novena, com muita participação. E a nossa festa foi fechada com chave de ouro, com a presença dos fiéis, uma celebração com muita piedade, organizada por todos os membros de pastorais e movimento. Uma alegria muito grande para nós, porque Jesus, o Bom Pastor, é Ele que nos guia. Se nós estamos aqui, é porque Ele nos chamou, é porque Ele nos conduz e somos muito agradecidos. Então nós só temos que louvar e agradecer a Ele por esse momento, por essa participação, por essa belíssima festa que nós tivemos a oportunidade de vivenciar. Ao final da Santa Missa, crianças e catequizandos realizaram uma homenagem a Jesus, o Bom Pastor, e a coroação da imagem de Nossa Senhora das Graças. É uma honra muito grande a gente poder estar com essas crianças, trazendo elas no caminho de Jesus. Isso é uma satisfação muito grande que a gente tem, de homenagear a Nossa Senhora das Graças e Jesus, o Bom Pastor. A gente tem que ir para nós, e a coroação da imagem de Nossa Senhora das Graças. A gente tem que ir para nós, e a coroação da imagem de Nossa Senhora das Graças. A gente tem que ir para nós, e a coroação da imagem de Nossa Senhora das Graças.